Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu vim fazer aqui um vídeo bem rapidinho, também provando aqui duas frutas aqui que eu comprei do Nordeste, que vocês viram naquele meu vídeo das comprinhas no mercado, que eu comprei o sapoti e comprei também o jambo. Acontece que acabou que já passou um pouquinho aqui da data de que era pra eu comer ele, ele tá meio murcho até, mas eu já provei um jambo, vou comer aqui de novo com vocês, mas eu já provei um jambo, assim, pro meu paladar não gostei assim tanto do jambo, né? É uma fruta que ela tem um gostinho um pouquinho de flor, na verdade, ela lembra um pouquinho assim uma flor, um cheiro de flor, né? Um cheiro de flor no gosto, não sei se estou conseguindo explicar. E o sapoti não, o sapoti eu acabei não comendo, porque eu tinha que esperar ele ficar um pouquinho mais maduro, porque o certo do sapoti é você comer ele, é com ele um pouquinho mole, nem duro demais, nem mole demais. Então, eu acho que o sapoti eu acabei deixando no ponto pra experimentar ele. E o jambo eu vou comer um pedacinho junto com vocês, mas é aquilo que eu falei, ele tem um pouquinho aí de gosto de flor mesmo, né? Então, bora lá experimentar. Depois, esse daqui também, que foi um cajuzinho que eu comprei ali no cajueiro, no maior cajueiro do mundo, que eu acabei, que dá pra ver que eu já comi o saquinho todo, né? Também é maravilhoso, que é realmente assim um docinho de caju, lembra um pouco a goiabada, só que com gosto de caju. Também vou comer ele, porque realmente eu já comi o saquinho todo aqui e acabei não filmando pra vocês, mas realmente é bem gostoso. E aqui também, então, nós temos o licorzinho de caju, que eu também não vou tomar agora, porque é cedo ainda. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou provar com vocês só o sapoti, que eu não conheço ainda, e vou comer um pedacinho mais do melão, do jambo, que é a fruta que eu já experimentei e que eu vou comer com vocês um pedacinho agora. Então, bora lá provar as frutas aqui do Nordeste. Se bem que eu tava pesquisando na internet sobre o sapoti, ele não é exclusivamente aqui do Nordeste. Ele tem também aí regiões da Ásia, também encontrado com outro nome, um fruto semelhante a esse daqui, tá? No México também, vi que também tem. Então, mas é uma fruta daqui do Brasil, tipicamente do Nordeste. Então, bora lá provar o sapoti e comer mais um pedacinho do jambo. Bom, pra variar, eu conversando com vocês aqui, o vídeo não tava gravando, né? Bom, gente, olha, eu vou pegar então esse daqui, ó. Pra você comer o fruto, você vai tirando ele, a polpa dele, assim, toda em volta do caroço você come. Você come também com a casca e tudo, tá? Então, hum. Ele é gostoso, é um fruto que lembra um pouco melão, com saborzinho ali, um pouco de flor. Hum. Mas é gostoso, viu? Hum. Não é lá dos frutos que eu gosto mais, mas ficaria adepta, assim, do melão, com certeza. E ele é rico em vitamina C também, antioxidantes pra pele, pro corpo, pro organismo, pro sistema imunológico. Hum. A polpa dele lembra um pouquinho o melão mesmo, sabe? Hum. Gente, eu tô me atracando aqui com o jambo, isso que eu não gostei, isso que eu não gostei muito. Imagina se eu gostasse, né? Hum. 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 Eu acho que a primeira impressão, por a gente não conhecer a fruta, acaba tendo aquele preconceito com a fruta, né? Ou com a comida, seja lá o que for. Mas depois que você acaba se acostumando com o sabor, você acaba gostando mesmo. Hum. 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 Tá provadíssimo o jambo. Aí, no finalzinho dele, você comendo, também tem um quê de goiaba, assim, mas bem longe, sabe? Quando fica aquele buquê, assim, da fruta com... Não sei explicar direito, mas tem um quêzinho de goiaba no final. Hum. Hum. Agora, gente, eu vou provar o sapoti, né? O sapoti diz que ele tem também os carocinhos no meio, que você tem que tirar e comer. E a parte de cima dele, ele parece que tem um pouco de uma terrinha, assim, sabe? Mas é do próprio fruto. Então, você tem que cortar ele e descascar pra você comer. Eu vou primeiro descascar, daí eu passo uma água nele aqui pra comer. Eu acho que eu peguei o mais verde de todos, ó. Tanto é que ele tá meio verdinho. Acho que ele não tava pronto pra comer ainda esse daqui, viu? Vou descascar, lavar e já vem, tá? Ih, gente, acho que não dei certo com nenhum dos dois sapoti. Esse aqui, acho que tá um pouco passado, ó. Eu acredito que a cor dele deve ser esse branco aqui, ó. No final das contas, que ele tá meio escuro aqui, tá vendo? Porque eu acho que ele já passou do ponto aí. E esse aqui tá visivelmente verde, mas vou comer um pedacinho ainda desse daqui pra gente ver o sabor e se realmente ele tá passado ou não. Se você conhece o sapoti, deixa pra mim aqui o comentário abaixo porque eu acho que eu ou não soube escolher ou acabou que eu passou do ponto, não sei o que aconteceu aqui. Mas vou provar esse mais escurinho aqui e esse aqui que visivelmente tá verde ainda. Vamos lá? Porque a gente não conhece a fruta, né, gente? Então acaba... Ah, não! Eu acho que ele é assim mesmo, gente. Olha, tá vendo? Dentro ele tá também. Tá bom, gente. Ele é bem docinho. Tem umas... Um tipo de uma areinha dentro. Não é bem uma areinha. Ele é meio... Hum! Hum! A textura dele lembra um pouco, gente. Não é igual. Lembra um pouquinho a pera. Bem gostoso. Hum! Hum! Nem vou comer esse daqui porque tá verde, né, gente? Lamentavelmente, acabei perdendo aqui o sapoti. Aqui, gente, dentro dele, ó, tem uns carocinhos que eles são meio escorregadios. Então, quem vai dar pra criança comer, tem que tomar cuidado aí pra não acontecer da criança engolir, né? Esse carocinho na hora que ele é comendo. Porque ele pode escorregar e ir direto pra garganta e, às vezes, até ali pelo canal, então, respiratório. Hum! Hum! Bem gostoso, viu? Hum! Não é também uma fruta pro meu gosto, que eu não fico sem, entendeu? Aliás, eu gosto de todas as frutas, mas não são todas as frutas que eu sou apaixonada, assim. Eu gosto muito de banana. Gosto muito de melancia. Gosto muito de goiaba branca. Gosto muito de laranja também. Mas eu gosto de experimentar sabores novos, né? Então, o sapoti é um sabor gostoso, assim. Não é uma fruta que seria, assim, tão imprescindível ali pra minha alimentação. Hum! Mas como eu gosto de comer, né, gente? Hum! Caiu aqui. Mas a gente tá traçando, né? Hum! Hum! Que pena, né? Que eu perdi esse outro aqui. Porque tá meio verde. Então, nem vou abrir aquele outro também. Esperar ele ficar mais madurinho. Porque realmente ele precisa tá mais molinho mesmo, pra ficar mais saboroso. Hum! Bem gostoso, viu? Hum! Mais um sabor no Nordeste aí. Aprovadíssimo. Como eu disse, os cajuzinhos estão mais que aprovados. Eu já comi o saquinho todo. E o licorzinho também, que eu já tinha tomado lá no cajueiro. Que também é bem gostoso. Mas eu não vou abrir agora o meu, não. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Pra gente conhecer aqui o sapoti e o jambo, né? Que são duas frutas aqui típicas do Nordeste. Gostei bastante. Se antes de eu ir embora, encontrar outras frutas. Eu venho trazer pra vocês aqui pra gente comer junto. Tá legal? Bom, gente. Eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Natal, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.